E temos já, direto da redação da Rádio CBN Campo Grande, vamos bater um papo com os nossos colegas que não estão no bloquinho do Pula Pula. É a Isabela. Estão no bloquinho da informação. A Isabela, eu tô sabendo que ela só pulou do sofá pra cama e da cama pro sofá. Nesse fim de semana não pulou o carnaval não, porque hoje ia ter que trabalhar. É isso, Isabela, bom dia. Bom dia, é isso mesmo, né? Do sofá pra cama, da cama pro trabalho. É assim que a gente tá fazendo o carnaval aqui. A vacinação contra a dengue não esperou o carnaval acabar pra começar aqui em Campo Grande, né? Ali voltada pras crianças e adolescentes de 10 a 11 anos, que tem as maiores taxas de internação no estado pela doença. A capital recebeu quase 25 mil doses para essa vacinação, que começa nesse ritmo de carnaval. A distribuição das doses pelo Ministério da Saúde aos municípios do Mato Grosso do Sul foi determinada com base em três critérios principais. O ranqueamento das regiões de saúde dos municípios, o quantitativo necessário de doses para essa população alvo das crianças e o cálculo total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município. Então foram levados esses três critérios em consideração para começar a vacinação em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas não ficou de fora dessa distribuição e também recebeu 3.896 doses da vacina contra a dengue. No estado, 76 municípios receberam imunizante e a distribuição está sendo feita na sede da Secretaria de Saúde aqui em Campo Grande desde sábado. Ô Isabela, mudando de assunto, eu estava lendo o Jornal do Povo neste final de semana, você escreveu uma matéria sobre a variação de 25% no preço da gasolina em Campo Grande. Inclusive, o Procon está de olho nesses postos de combustível que estão com essa grande alteração. Então não está fácil abastecer em Campo Grande, não. Tem que pesquisar bastante, é isso? Tem que pesquisar exatamente, né? Tem uma variação bem grande de preços aqui. Ali temos uma gasolina mais barata em cerca de R$ 5,19, R$ 20, até umas que chegam a quase R$ 6,00, ali R$ 5,40. Então realmente fazer essa pesquisa de preços, ainda mais para dar uma economizada no mês, é muito importante para o consumidor. É, R$ 3,79 o litro do etanol pode ser encontrado aí em Campo Grande, então realmente é um preço bastante alto, né Isabela? Então quem vai daqui de Três Lagos para Campo Grande tem que realmente ficar de olho. Até porque, Isabela, não sei se você tem vindo muito para essa região, mas água clara consegue estar pior o preço. Isso, água clara, o preço está altíssimo, então muito mais alto ainda do que Campo Grande. Então você que vai, de repente você está ouvindo a RC Notícias pela Rádio Cultura nesse momento, está indo sentido a Campo Grande, abasteça o carro aqui em Três Lagos, enche o tanque do carro para pegar a estrada, para não correr o risco de precisar parar em água clara para abastecer, porque lá está muito alto o preço do combustível. E aí, chegando em Campo Grande, Isabela, o negócio é pesquisar, é isso? Exatamente, para quem está viajando é sempre melhor olhar o preço dos postos de combustíveis para dar aquela abastecida nas cidades mais em conta aqui do estado. E em Campo Grande, se você quiser saber quais postos estão ali fazendo um benzinho para o bolso, é só acessar o portal FCN67 na aba Campo Grande, a gente tem a pesquisa completa ali com os endereços, com tudo certinho para quem quiser abastecer mais barato nesse carnaval. E aí